Salve clã, Marlena Voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Megamon Global e hoje pra gente tá falando sobre esse cidadão aqui que é o Mega Mewtwo X, tá? Vocês vão tá entendendo aí o porquê que ele tá sendo aí a febre do jogo atualmente, vou tá mostrando na arena, vou tá mostrando também os índices de como a utilização dele vem aumentando cada vez mais e mais e vocês vão ver que faz todo o sentido. Antes de mais nada, quero tá convidando vocês a estarem entrando no grupo de WhatsApp do jogo, link na descrição do vídeo na descrição também vocês encontram aí o link pra baixar o jogo, vem jogar o Megamon que é muito bom e vocês também encontram aí o número pra entrar em contato comigo caso vocês tenham interesse em tá adquirindo a mentoria, tá? Aquela aprofundada maior aí na sua conta de Megamon, beleza? Então tá aqui família, o meu Mega Mewtwo X, né? Agora eu consegui deixar ele aqui full, ele tá full e o que eu quero passar pra vocês exatamente é o seguinte, cara observe aqui o poder dele, né cara? Bonitão não dá mais pra chamar de Mewtwo, tá? Quem tá aqui no canal há algum tempo, sabre sabre é sacanagem, sabre é sabre de luz, cara, é uma espada sabe que o Mewtwo, ele tinha aqui um apelido carinhoso, né? principalmente aqui no canal que se criou, que foi o Mewtwo porque assim, cara, o Mewtwo, nessa versão primária dele, né? que essa é a versão S+, ele não é tão interessante assim, tá? é um Pokémon que, putz, tem muitos fãs, a galera gosta bastante dele mas assim, questão de efetividade, não tava sendo um Pokémon que tava entregando muita coisa, a gente tinha muitos Pokémons aqui que eram superiores a ele mesmo ele com um valor racial bom, né? 680, enfim não tava entregando, por isso se criou o Mewtwo na live que eu mostrei o teste do Mewtwo, cara, na arena eu ainda falei que a gente tinha que esperar o lançamento do Mega Mewtwo, né? naquele período, na época que a gente fez os testes com o Mewtwo a gente não tinha o Mega Mewtwo ainda X, né? disponível no jogo vale lembrar que a gente também tem o Mega Mewtwo Y família, o Mewtwo X, ele é fantástico, né? vamos ver o que é que eles vão fazer com o Y tem aí a tendência, assim, dele ser lançado no jogo, né? a gente tem essa expectativa tempo não tem como colocar algum tempo aqui agora mas a gente imagina que em algum momento ele vai chegar e sim, cara, o X tá surreal, tá bom? surreal de bom começando pelo valor racial dele, que é 780 é um valor racial bem alto, né? então ele pega com o Raikwaza aqui como os Pokémons com os maiores valores raciais então o Mega Raikwaza aqui também tem, em questão de status, muito quebrados e você observa, cara, a gente aqui analisando o Mega Mewtwo X, né? que, tipo, os status dele não tem nada menos que 100, né? então, assim, os dois atributos deles entre aspas, mais fracos são especial defesa e física defesa que ambos são 100 que já são ali, né? que já é um número muito bom ou seja, isso faz com que o Mewtwo X ele seja um Pokémon muito completo, cara ele não é um Pokémon papel ele não é um Pokémon lento tem 130 de speed e, claro, é um Pokémon que ele é pra ser feito pra atacar aqui tem um ataque muito forte, né? um dano, um DPS a principal habilidade dele sem sombra de dúvidas é a Ultimate dele, família a Ultimate dele é muito forte porque, assim, ele consegue ignorar várias coisas que tem dentro do jogo tais como Link dos Hérnias Escudo da Diense cara, ele ignora muita coisa dentro do game ele chama os Pokémons pra um X1 e nesse X1, cara assim, é quase impossível de vencer ele são poucos Pokémons que conseguem tancar essa Ultimate dele Pokémons até que conseguem ressuscitar ele mata e depois mata de novo na mesma Ultimate então, assim, é muito forte eu vou estar mostrando isso na Arena pra vocês, tá? antes da gente ir pra Arena eu vou estar mostrando algo aqui na classificação eu sempre digo isso, né? pra mim aqui, se esse servidor essa junção de servidores que teve entre o meu e alguns outros servidores ele tá entre os melhores servidores do jogo por essa questão tem muita gente boa não é os que tem o maior power talvez se a gente for ali nos top rankings do jogo todo a gente vai ver alguns que tem até mais power mas tipo pra concentrar tanta gente no servidor eu acho que esse aqui se não for melhor tá ali entre o top 2, top 3 melhores servidores do jogo sem sombra de dúvidas e aí vocês vão observar que o Totó aqui tá utilizando o Nikin tá utilizando você vê aqui geral tá utilizando o Mewtwo aí você tem aqui o negativo né, cara que por fora não tá utilizando mas é algo raro geralmente a galera acaba utilizando aí vem a gente aqui 10 milhões vai tá saindo vídeo aí de 10 milhões mostrando os personagens como é que tá a conta pra vocês beleza tem aqui o Ik né que também não tá utilizando mas aí você vai ver uma sequência de gente olha só o Mega Mewtwo na frente de todo mundo o Rafa Koff o Majez o Mythogod o Pep aí você beleza você tem aqui o Alucard que ele não tá utilizando aí você vai descendo aqui e a galera não usa né mas assim é muita gente cara você pega aqui o top 10 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 né no top 10 7 estão utilizando o Mega Mewtwo X coisa que não tava acontecendo tá bom é coisa que não não era assim a prioridade da galera e aí com o impacto do Mewtwo né cara e aí é outro até um outro vídeo que eu vou tá fazendo em relação a formações vocês observam que os fantasmas eles ainda continuam sendo os mais utilizados mas eles não tão tão predominantes quanto eles já estevem isso aqui eu vou falar em um outro vídeo beleza no vídeo de hoje vamos testar lá o Mega Mewtwo na arena já trouxe todo um parâmetro né pra vocês toda uma questão aí é é de funcionamento então acho legal isso daí eu vou tá enfrentando alguém que tenha também né acho que não o Rafa Koff tem né deixa eu ver aqui no histórico não sei se o Majest tem tem o Majest tem né é vamos enfrentar aqui o Majest cara vai vou enfrentar com esse time aí tá o meu Celeb ele não tá muito pado mas eu vou tá utilizando ele mesmo assim mesmo ele estando mais fraquinho o importante aqui mesmo vai se a gente observar o desempenho dos Mega Mewtwo né os dois tem aqui então é vamos lá deixar sendo o X2 ó ó ele já começa batendo tá vendo observe que quem iniciou o combate são os dois Mega Mewtwo X porque porque eles tem muito speed cara ó lá já vai ele batendo de novo agora ali foi o o Mil copiou né o Mil Origin deu uma copiazinha mas beleza consegue observar o desempenho de alguns pokémons aqui interessante o Celeb não vai bater né tá fraquinho lembrando que o Mega Mewtwo ele tá na back tá esse Mega Mewtwo da fronte aqui é porque se transformaram aqui o Mil se transformou nele também mas a gente já deve tá vendo eles dando rage já já Necrozman continua dando muito dano né isso aí é indiscutível Megiana excelente boneco também tomou dano zero da adiância ali o nosso olha aí ó mais kill né dando bastante dano aí vai ver o Necrozman vai fazer um regaço né Necrozman continua muito bom ó lá ó chamou pro X1 tá vendo família ele matou ó vai chamar ó o Mega Mewtwo olha só só que agora acho que ele pegou quem pra bater ali foi ela espanca cara e é ultimamente muito bonita quem não viu ainda né pode tá vendo aí ultimamente bem bonita ele chamou pro X1 só que ele chamou o Mew né o Mew é um dos poucos pokémons que conseguem tancar agora vai o nosso Mega Mewtwo X vai chamar quem pro X1 tomou dano zero né a gente tomou dano zero então raríssimo isso de acontecer né mas aqui não tem nada a ver com o Mega Mewtwo tá isso aí é mais questão de dela ter conseguido tancar chamou pro X1 né e aí mata cara não tem muito o que fazer não tem muito pra onde chorar mata é o cara chorar o leite derramado a Ultimate do Mew também é muito linda cara essa Ultimate do Mew é linda eu tô imaginando quando vem a skin dele né que vai mudar a Ultimate tô muito curioso pra ver como é que vai ficar outra coisa né o Mega Mewtwo ele carrega Ultimate dele baseado em pontos de ação cara não exatamente com a o enchimento de rage né então isso daí é muito complicado também porque isso gera ah agora chamou o Mew não vai matar né o Mew consegue sobreviver é isso gera toda essa essa questão aí que eu falei pra vocês escudão da diência importante mas ele ignora né só o Galéo tancando muito bem né o que sempre falo aí cara só o Galéo muitas vezes subestimado né ainda ainda consegue sim ter o seu valor aí o só o Galéo cara o ultimate dele com a skin né que também muda O giro do leão tem que ser respeitado Vê o meiozinho O giro do leão tem que ser respeitado Terminar mais rápido Mas vocês conseguiram ver um pouquinho já do Mega Mewtwo Mata o adiense Vocês observaram que ele ignorou o escudo Então como isso é forte Pegou quem? Nem o Mew agora vai conseguir tankar E o Mew geralmente tanka Ele levou Então assim É uma chamada pro X1 Desleal Desleal Muito complicado tankar o Mega Mewtwo X E por isso E outras que estão Uma febre realmente da galera Utilizando ele Eu queria estar trazendo esse vídeo Pra mostrar pra vocês O porquê isso estava acontecendo O porquê que isso estava tão forte Por que que ele está tão forte Acredito que aí a gente tem Esse parâmetro Quero estar falando pra vocês aí Não esquecerem de deixar o like no vídeo Se inscrever se não for inscrito E deixarem nos comentários aí Qualquer dúvida Que eu vou estar respondendo O mais rápido possível E também Caso aí vocês Tenham alguma opinião Em relação ao Mega Mewtwo X No seu servidor Tá tendo dor de cabeça Deixa nos comentários Não é só você Cara Realmente está vindo essa febre Com força aí Mas é isso Guardo vocês no próximo vídeo Tamo junto Até a próxima E fui E aí